Saudações transportadoras, Léo Doca na área, terceiro dia de FENATRAN 2019, estamos no stand da IVECO para falar dos caminhões TECTOR. Anderson Villela, marketing de produto, obrigado por falar com a gente. Muito obrigado, é bom estar aqui e apresentar os novos produtos da IVECO que ela trouxe aqui para a FENATRAN. Um deles é o TECTOR, 9 e 11 toneladas, o recém-lançamento que a IVECO fez, que foi lançado agora em junho, há muito pouco tempo, uma grande oportunidade dos nossos clientes conhecerem esse produto de perto, porque ele tem grandes diferenciais em relação ao mercado. A melhor potência, o melhor torque, a melhor cabine e não deve nada em relação à capacidade de carga, atende perfeitamente, assim como seus concorrentes diretos. Mas aqui a gente quer destacar que é a mesma cabine que a gente já conhece os sempre pesados, o TECTOR. Então, esse 9 e 11 toneladas, ele trouxe esse quesito para quê? Para que o nosso cliente tenha espaço, espaço de sobra, tanto para mim quanto para você, que é um pouco mais alto que eu. E até outras comodidades que, para o dia a dia do motorista, a gente sabe que é muito importante. Por exemplo, antes de dar a partida no caminhão, você precisa fazer um cheque no veículo. Um cheque de luzes. Então, o cheque de luz, além disso, você tem aqui no veículo o acesso para o líquido de arrefecimento radiador, para a brisa, qualquer outra aferição, além do óleo do motor. Tudo isso, você tem esse acesso fácil, você não precisa bascular a cabine com uma coisa que a gente chama muita atenção no TECTOR, que é o design. É o mesmo design europeu que a gente trouxe para o Brasil, trazendo um produto global. Então, esse é o TECTOR e junto aqui a gente está apresentando a versão 11 toneladas com o câmbio automatizado, que ele vai ter o mesmo DNA do já consagrado TECTOR AutoShift na versão 11, 9 e 13 toneladas. Então, esse é o trabalho que a Iveco está fazendo, mostrando. O comando também é no painel, assim como é a alavanca de câmbio da versão manual, que traz um grande espaço ali para o motorista fazer. A gente sabe que esse motorista dessa versão, ele preza por segurança. Então, ele geralmente não sai pela sua porta, porque é via de trânsito rápido. Ele sai pela porta do passageiro, que ele tenha certeza que ele estará seguro. Então, assim como a versão manual, também automatizado estará no painel. Com vários outros features. Além do mais, estamos trazendo também a versão Trator do TECTOR 17300. Um caminhão ideal para até 36 toneladas. Então, com isso, um dois eixos espaçado, automatizado, 300 cv de potência, vai atender muito bem a esse cliente que precisa. É uma nova opção, porque além das versões 4x2, 6x2 e 8x2, eu tenho agora essa versão 17 toneladas, para atender esse implemento, que vai dois eixos espaçados, 36 toneladas. Estava falando aqui antes, com o Anderson, antes da gente começar esse vídeo, sobre a cabine do TECTOR, e assim o pessoal já está se preocupando bastante com o conforto do motorista. Essa é uma das maiores cabines do mercado, né? É a maior cabine do mercado, conforto de sobra, não só na parte de espaço, tanto na lateral, para dois, três ocupantes, mas também com relação à acústica. É a cabine mais silenciosa do mercado. Então, no final do dia, que a gente sabe, é um batidão, né? Então, o cara acorda cedo e vai deitar tarde. Então, ele precisa de um descanso, até mesmo a questão acústica. Então, a gente sabe essa importância, né? A aplicação ali, correndo, 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 barulho, barulho, mas ele precisa de um conforto interno. Então, assim, nos preocupamos muito com isso, para entregar esse produto diferenciado no mercado. Você que transporta o Brasil de verdade, não se esquece de deixar um like nesse vídeo aqui, e de se inscrever no nosso canal, viu? E você que está ao vivo com a gente aqui pelo Facebook, queria mandar um salve para a Milena, que está nos assistindo, mandou um abraço para a gente aqui, ao vivo. Um abraço para todo mundo que está aí na nossa cobertura. E o Tector agora tem uma versão cavalo mecânico. Eu queria que você falasse um pouco, e ela tem uma grande vantagem sobre os outros modelos da concorrência. Conta para o pessoal como é que é isso. Então, esse Tector cavalo mecânico, ele vai ser comercializado na versão leito somente, tanto o teto baixo quanto o alto, só na versão automatizada. A gente trabalhou bastante nesse veículo, por quê? A gente sabe que não necessariamente você... A gente tem um high road 360 cavalos, que é o veículo de entrada no segmento de pesados, e agora, esse a gente chama de um cavalinho, né? É um cavalinho para a versão que o cliente vai querer para transportar volume, a gente sabe que tem um e-commerce nesse mercado, até mesmo o Cegonha, por que não? O Cegonha atende perfeitamente, Correios, então vários transportes, o cliente vai ter essa nova opção. Só da carga fracionada, né? Totalmente. Então, assim, a vantagem é muito grande, por quê? Ele chega, sai de um CD para outro, ele simplesmente desengata, pega outra carreta e vai embora. Belo Horizonte e São Paulo, com maior tranquilidade, ganho de tempo, ganho de carga, e a gente fez uma conta. Olha, além da versão 8x2, que o mercado também adquire, né? Tem o seu segmento, essa versão chega a ser até 35% melhor do que a outra, por causa que ele leva 36 contra 29. E peso de balança, a gente sabe que é muito importante hoje. Então, para você, cliente, que procura esse transporte, né? Com relação a isso, a gente está trazendo essa versão nova do Tecto. É um lançamento, foi junto com a versão 9.11. Estamos aqui ofertando ele na FENATAM, com um ótimo preço, para essa carga de dois eixos passados, que vai bater na pinta 36 toneladas. E lembrando, todo o DNA que a gente já conhece do Tecto AutoShift, que é na versão 24 ou 17, tem nele também. Então, é uma caixa da Eaton, com quatro funções exclusivas da IVECO, que foi um trabalho muito minucioso, para entregar o melhor automatizado no mercado. Legal. Ô Anderson, a gente está aqui ao vivo no Facebook, tem um cara especial que está assistindo a gente aqui, o Tony Bandeira. Mandar um abraço a você, Tony. Ele é super fã da nossa página, está sempre com a gente, é fã de caminhão. Salve, Tony. Salve todo mundo que está assistindo a gente. E é isso aí. Vamos deixar aqui já um convite para o pessoal. Amanhã, nós estaremos de novo aqui ao vivo, no estande da IVECO, para falar dos pesados. E na sexta-feira, a gente vai fazer uma ação especial ali, com aqueles brinquedos da Usual. Ótimo. Vai ser muito bom. Obrigado, Leo, mais uma vez. E obrigado a vocês também. Aproveitem. Quem não veio ainda, olha, tem muita novidade na Feira Atrás. Aproveita para conhecer a dele, há um novo lançamento também, assim como os pesados que a IVECO trouxe aqui para a Feira Atrás. Um grande abraço. E valeu mais uma vez, meu amigo. Valeu, Anderson. Muito obrigado a vocês que estão conosco. Continue com a gente aqui. Não esquece de se inscrever no canal, hein, para você ter vídeos sobre a vida em movimento todas as semanas. E você ir no Facebook, dá uma compartilhada aí nessa live, que dá uma força para a gente, viu? Muito obrigado. Até já. E aí